Olha eu aqui prontinha pra sair Já tô indo lá pro restaurante Roma Rio É lá onde vai ser a festa do casamento amanhã Vocês lembram que eu falei com vocês? Que a minha amiga me pediu pra fazer a decoração da festa de casamento Gente, eu tô assim, né? Olha aqui, gente, no planejamento do casamento Olha aqui Esse casamento vai ficar o espetáculo, gente Vai ser o evento do ano Gente, o negócio aqui não é brincadeira, não Acabando de chegar agora no casamento Vocês estão dando uma olhada aqui, né? Esse buffet, olha aqui, que espetáculo, gente Se você faz uma festinha só pra você na sua casa Se o negócio não ficou lá perfeito Tá tudo bem, é na sua casa, pra sua família Mas quando você faz uma coisa assim pra outra pessoa Que vai tá recebendo convidados Então assim, né? É uma nova experiência